E aí Donati, mais um jogo, vamos ver se a gente consegue manter a boa fase, mais uma vitória, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Acho que ganha. Também acho, até consegue a tranquilidade, hein Batatouro? E aí, rapaziada, estamos com o Alê aqui, encontrou a gente aqui na porta, e o palpite pra hoje, Alê? 2x0. 2x0, quer arriscar o gol ou não? O Dudu joga hoje? Joga. Se Deus quiser. O Dudu, o Dudu e qualquer outro aí, o Luiz Adriano. O Luiz Adriano tá bom. Rapaziada, ó, encontrei aqui, ó. Suave, pai. Qual o seu nome? Enzo. Enzo e o Rafael, vamos acertar o palpite agora, será? Palpitinho pra nós. Palpitinho? Palpitinho. 3x1. 3x1? 4x0, verdade. 4x0, cara, brincando. Dando mal, brincando. Vamos ver. Hoje é o dia do Dudu, ele não vai sair a fazer dois gols. Vamos ver, hein, rapaziada. É, rapaziada, já estamos aqui dentro, já. Vamos ver aqui o palpite do Donati e o meu palpite também, né? A gente soube o palpite das outras pessoas, mas esquecemos de falar o nosso, né? Tá uma baita barulheira aqui, não sei se dá pra escutar. Mas eu vou de 2x0, Palmeiras, hein, Donati? E você? Cara, eu vou de 2x0 também, mano. A gente vai... Agora é quem faz o gol, mano. Ó. Veiga e Dudu. Luiz Adriano e Dudu. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente vai... A gente vai... Amém! 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 E aí, já tomamos o gol, Arthur? É, Donati, sete minutos de jogo, tomamos o gol aí, e agora, hein? Ah, foi uma desatenção, né, mano? Primeiro ataque do esporte, agora eles vão se tocar lá atrás e vai ser difícil, mas vamos agora, vamos lá. E aí, já tomamos o gol, Arthur? Vai, vai, foge o gol, Arthur, Arthur, Arthur! É, eu sou o gol da cabeça, Arthur! Vai tomar do cunho, Arthur! Ele é um caralho, mano! A CIDADE NO BRASIL 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 25 minutos, hein Donati? 25 minutos, Palmeiras 1x1 A gente tá pressionando, tá criando, mas seguem perdendo gol, né? Agora, não dá pra ver direito que aconteceu, parece que teve uma furada ali dentro da área, mano Mas você aí confia ainda? Claro, mano, não dá, não, com certeza, com certeza, pode me cobrar, hoje a virada vem, tá louco? Vamos cobrar, hein, será cobrado Que coisa perigosa, hein, Donati? Quem bate, quem bate? Se Carma bate, não vai ser gol agora Vai ser gol de novo? Mas o moleque é um assim, que as caras... Falta, vamos bater aqui pro momento Carma bateu na mão do Magrão Caralho! Caralho! Arcerse do pé, porra! Oша! Oku, uou, a Donati! Oru, uou, a Donati! Ouaão! 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 Ou, uou, ou! Ele tem belo futuro! O barulho é louco! Ele tem belo que te diz que o cachorro voltou! O barulho é louco! Ele tem belo que te diz que o cachorro voltou! E da vida lhe voltou! E da vida lhe voltou! Desgraçado! Tá acabando, hein, Donati? Tá acabando, hein? Ah, tá bom! Falei que ia virar essa porra! Palmeiras jogou bem, mano! Qual a nota pro jogo de hoje? 7,5! Obrigado! E aí, rapaziada, final de jogo! Olha quem tá aqui! Larissa, que faz sucesso, né? Faz sucesso! E a garibada no chat! Olha lá, ela já quer que segue no Instagram! Gostou do jogo? Só foi quente, hein? É a primeira vez que veio? Não, né? Não, eu já vi outras vezes, mas eu vi duas vezes! Duas? É, não tinha muitas experiências boas, não! Primeira vez que eu vim no jogo, Palmeiras perdeu a primeira sobra! O meu irmão falou, nunca mais de troca! Minha, nossa senhora! Mas hoje... Agora, ó, quebrei a zifa, tá vendo? Gostou do time inteiro? Gostei, gostei! Ah, Rony, né? Ó, hoje a gente foi impedido? Não, né? Hoje? Hoje? Hoje eu acho que não! Eu me lembro, não! Eles adiantaram no Manhaca também, mas fez um pouco! Então, o que quiser! Felipe Melo! Os pernos! Felipe Melo, sempre! Felipe Melo! Quer mandar um abraço aí pros contatinhos? É! Contatinhos? Eu não tenho, né? Não respondo, mas assim... Quem quiser, se chama da DM! Qual é isso? Qual é isso? Qual é isso? Olha, Rony! Ó, tô com a mão, Pedro! Rony! Final de jogo, hein, Donati? Que bela vitória, hein? Jogo bom, cara! Jogo legal! O time... Buscou mesmo a virada! Virada veio! Mais uma vitória merecida! E vice-liderança, né, mano? Querendo ou não, é importante se manter ali no G4! Rumo ao título, então! Rumo ao título eu acho que não, mas... Pelo menos pegar a liberta, né? Garantir a liberta pro ano que vem aí, né? Não tá... Tamo na final, mas não tá garantido, né? Mas tá bom, né? Uma virada boa aí pra dar um... Aquele ânimo aí pro time e pro torcedor, né? É! Só teve isso aqui que não foi muito legal, né? É! Luiz Adriano já... Eu vou ter que dar um toque nele pra ele parar com esses bagulhos aí! Mas é isso aí, rapaziada! Deixa seu like aí, ativa o sino! Se inscreve no canal! E também se inscreve lá no canal Dividida, hein? É isso! Vai aparecer agora aí... Na tela aí o canal Dividida! Você assiste lá! Donate! Pegando no gol! Donate também jogando... É... O que que é mesmo que você jogou, Donate? É... O PES do Play 2! Jogando o PES do Play 2! Então... Se inscreve na TV Verde e no canal Dividida! Grande abraço! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!